Oi Youtube, tudo bom? Hoje vamos jogar Fragun, que é um jogo que a gente achou na Steam por acaso E ele é de uma menininha que tem uma arma de sapo E a gente achou, meu Deus que bonitinho, combina muito com o nosso canal Então a gente decidiu jogar ele, a Melly deu pra gente de presente, Melly muito obrigada E não esquece de deixar o seu like aí, de se inscrever no canal E deixa um comentário me falando o que você achou do jogo, que essas coisas me ajudam muito Então se você puder realmente se inscrever, deixar o like, comentar, me ajuda demais, gente, sério mesmo Cada vez que eu vejo um comentário num vídeo ou alguém se inscrevendo, eu fico muito, muito feliz E a gente tá muito perto de 11k aqui no Youtube, 11 mil inscritos Então se vocês puderem ajudar, vamos que vamos! E virem membro pra gente bater a nossa meta também pra ganhar emotes novos Que a gente ganhou dois graças ao Felps Que tá aqui no chat E estamos tentando bater a outra meta, então vamos que vamos E bora lá jogar o Frog Gun e ver como que é Eu não sei como são os controles, gente Vamos lá Oi, eu sou Renata Eu sempre saio em aventuras com os meus pais Eles são arqueologistas e inventores Eu amo eles Que bonitinho Mas nessa expedição eles não queriam que eu fosse com eles Eles disseram que era perigoso Eles me falaram pra esperar no acampamento Mas já fazem dois dias e eu estou cansada de esperar Eu vou resgatar eles e provar que eu sou tão boa quanto eles Eu vou salvar vocês, mamãe e papai Será que é brasileiro esse jogo? Acho que não, né? Não sei, eu tentei procurar a linguagem, mas não consegui achar onde troca Tá, deixa eu ver Tá, enter level Espaço, beleza Ah, é um mapa Que bonitinho Eu amei o gráfico, é muito bonitinho Tá, mexe com aqui Espaço pula Como será que é tira? Deixa eu ver, peraí Gameplay Facilmente um jogo de Playstation 1, né? No bom sentido Fixa o nome do jogo? Verdade, acho que é bom, né? Como será que faz, gente? É... É só essa câmera que podia ser mais alta Eu acho também Até os sons são meio craquelados, né? Ah, é com ZX Tá, você anda com as setas Tome cuidado com essas moscas grandes Tente atirar nelas com Z Eu, botão direito... Ah, dá pra jogar com o mouse Ou pular na cabeça delas usando o espaço Dá pra pular, beleza Eu destruí o bichinho Por que você não tenta atirar naquela parede ali? Se você fizer isso A gente consegue fazer... Ah, ó Dá pra fazer assim Legal O frogão fala Ah, eu peguei a mosca Ui, achei que eu ia cair Oi, Danzy Que tatuagens você fez? O bichinho falando Parece o Banjo-Kazooie Eu nunca joguei Banjo-Kazooie, sabia? Eu fui descobrir a existência de Banjo-Kazooie Tipo, depois de adulta só É um jogo que eu realmente nunca tinha jogado Gente, e agora? Como eu giro a câmera? Ah, é com o mouse, gente Dá pra eu mudar a direção da câmera com o mouse Então eu vou jogar WSD Ah, eu assento Se você fica... Sem mexer Oh Vamos ver Ah, ela faz poses Legal, legal Ai, a mosca, a mosca Ai, tomei Ai Tomei dois danos Algumas vezes você precisa olhar nas ruínas De uma perspectiva diferente Por que não vira a câmera com o mouse? É bonitinho, né? Ih, tem um buraco ali Será que eu caio e morro? Era um buraco mesmo Ah, era um segredo O que será isso? Ah, ó Boa A bandeira do... Igual o sapinho daqui É verdade A bandeirinha dela ali, ó E dá pra quebrar esses vasos, né? E a gente ganha dinheirinhos Boa Ai, gente Muito bonitinho O fato de você poder mexer a câmera, né? Pra outra direção é bem legal também É nostálgico sem ser nostálgico, né? Mas é porque a gente tá acostumado com... Com jogos tipo Crash, essas coisas Aí é uma nostalgia pra gente, né? O que será isso? Ah, meu Deus Eu mal posso acreditar Quão vastas essas ruínas são E pensar que Só faz três meses Que a minha Querida esposa Lily Escutou sobre elas A gente assinou... Ai, muito rápido E a gente já encontrou muitos mistérios E aí o Todd Hopkins que falou isso Que é o pai, no caso Creio eu, né? Ela dança Aí, ó Ah, são as partes da libélula Entendi, entendi São as partezinhas da libélula Aquelas coisas que a gente pegou Aí elas ficam aqui, ó Faltam as asinhas, então? Será? Será que tem ele em português, gente? Aí, ó Pegue todas as moedas no nível Termine o nível com duas... Ambas as esmeraldas E termine o nível sem morrer Termine o nível encontrando todas as notas E um nível com a caveira obsidiana Não, ó Faltou as asas, eu acho Ou é por mapa, sei lá Quer que eu procure? Eu tinha visto, eu acho Na Steam que ele tinha em português Espera aí, deixa eu ver rapidinho Não, ele não tem português, Brasil e indisponível Então ele é todo em inglês mesmo Mas tudo bem Dá pra entender Acho que a história deve ser bem simplesinha Tá tudo certo Você sabia que a gente pode pegar muito mais tesouros Terminando uma área Menos do que o tempo limite Numa tentativa única? Ele dá dicas E dando dicas É legal porque você tem que jogar Mudando a câmera de perspectiva Pra encontrar as coisas Isso é legal Dar dicas Ela dá bundadas O jogo do Toad é assim? Diário de expedição Dia 1 Hoje meu marido, Toad Encontrou o pedaço de história mais impressionante É um grande pedaço de bronze No formato de uma mosca comum Como seria ótimo se minha querida Renata estivesse aqui? Mas nós somos pais Antes de arqueologistas Aí, enfim, né? Ela falou isso aí E eles estavam preocupados com a Renata Pra ela não correr riscos Na arqueologia, entendeu? Sempre fique de olho em segredos Esse lugar é pilantra Arqueólogo, certo? Não é arqueologista? Ali, ó O segredo Não é a mesma coisa? Arqueólogo, arqueologista Agora eu tô na dúvida Arqueólogo, eu acho, né? Boa noite, Ana Beijinho Pelo menos não tem dano de queda Esses ratos são muito engraçados Eles são muito piquitiricos Eles parecem um pão cinza Quase que o chão cai em cima de mim Em cima de mim não, né? Não existe arqueologista? Então arqueólogo Opa Ela fica parada no ar Isso é uma vantagem muito grande Speed run tactics Igualzinho os desenhos do Looney Tunes, né? Se você tiver problemas Com o tiro de língua Tente segurar o botão Direito do mouse Ah, você pode apontar E tem um laser, ó Fez o barulho do Animal Crossing? Eu não escutei Com medo de cair Mas que lugar é esse, né, gente? Que não tem chão ali Ele é muito alto Pra umas ruínas desse tipo Não parece Aí Chegamos Pena que as paredes ficam cobrindo ela, né? Desse ângulo Nossa, Vicky Já pensou? Mas eu não tô entendendo Por que a gente não acha a asa da libélula nunca Será que é outro tipo? Será? Olha essa gordinha Parece uma uva Muito fofa Dá até vontade de jogar Crush Eu sinto que faz muito tempo Que eu não jogo esse tipo de jogo Crash é sofrimento, né? Pior que é, né? Essa área é bonita, né? De noite, assim Não, eu errei Ai Sai, mosquinha do capeta Sai Ai, eu peguei ela Eu consigo pegar ela Ó, atirei na outra sem nem ver Cê é louco E agora? Como eu subo ali? Deve ser por aqui, né? Ah, não alcanço Esse bloqueio tem... Ah, você consegue puxar ele Ah, tem que ficar de olho nas paredinhas Porque elas saem Esse é goleiro O que será que acontece? O que será que acontece? Que bom que tem checkpoint com frequência nesse jogo, né? Porque esse é o tipo de jogo que eu morro com muita frequência E agora é pra voltar Não, eu morri Ah, ele ia vir pra cá Eu quero pegar aquela moeda prateada Ai, quase que eu vou Se for reto e morro de novo Que isso, conste? Que... Que... Que tipo de acordo é esse? Parece... Não parece mesmo a fase de início de jogo, né? Quão longo será que é esse jogo, afinal? Tudo bem que a gente acabou de começar Não é uma... Uma crítica nem nada É só pra saber mesmo 43 horas, já pensou? Ou ia ser muito foda? Ia ser muito inesperado Se o jogo fosse tão longo assim Tá, é um pirata que mandou uma mensagem ali Falando que... Ah, eu sou um pirata e não sei o que lá E... E as coisas dessa catacumba Não serão páreas pra minha grandiosidade Um negócio assim... Ai Felizmente não são 43 horas, graças a Deus, né? Quantas horas são? Pô, é muito louco Que você chega perto desse negócio O que acontece? Eita porra, que susto Você chega perto do cogumelinho que pula? Ah, mentira Nossa, voltei um monte Você chega perto do cogumelinho que pula E ela já pula Ela não precisa pular em cima Seis, a main story Seis horas? Caraca, é bem mais louco A mosca morreu Ai, eu não precisava vir pegar de novo Pera pra brincar, não Ué Pera 100 horas? Um jogo curtinho, né? Dá pra zerar nessa live mesmo Oi, Sticker Tudo bom? Eu não vi nenhuma fase secreta Vocês chegaram a ver? Algum ponto que eu não vi? O que é isso aqui? Não Eu me matei Nossa, ele não dá checkpoint Quando você tá na... Na... Outra fase, sabe? Tipo, você muda de tela Ele não dá checkpoint Nossa, uma parte com esteiras Tipo, na Rabotel Tá, é agora Como que eu vou puxar Aquela alavanca de novo Pra gente subir ali, hein? Tá, mas ali já é o final Teve coisa que eu não peguei Na outra tela Nossa, do sapo com a sombrinha Pelo amor de Deus Ah, eu tenho que puxar É ali que eu tava agora, ó Então eu já fiz tudo Eu tava naquele canto já, ó Aê, ele tem um tempo Mas faltou eu achar coisas Tá vendo que eu tô... Eu tô sem a cabeça roxa, lá? Não Pelo menos não tem limite de vida, né? Onde será que é aquilo, então? Eu não vi nenhum lugar Que pudesse parecer segredos É a caveira roxa Lembra que, ó Eu peguei os dois... Duas esmeraldas, né? E aí tem a cabeça roxa do bicho Então tá muito mais escondida agora Do que na primeira fase Tipo, parece que a gente já tá Numa fase mó avançada Eu não cheguei a ver isso O pulo dela é meio inconsistente Às vezes Gente, eu não sei Será que é pra cá? Não Vendo desse ângulo Será que a gente consegue ver? Ah, é o som do checkpoint Que parece o do Animal Crossing Sei lá Fui pro fim Não achei a cabeça da mariposa, não? Que suspeito Faz barulho de cano de metal Quando ela pegou o checkpoint? Eu não reparei Pra mim, falaram que parecia O do Animal Crossing, né? É, gente Tá em 5% de progresso só O jogo deve realmente ter 6 horas É muita coisa Eu não esperava um jogo tão longo Pular nas piscininhas de criança É ok Mas cuidado com as águas profundas Você não é uma boa nadadora Tá, então a gente tem que tomar cuidado Porque tem tipos de água diferentes Pra gente não Não se afogar Falando dos botão verde As águas profundas Agora é ficar de olho em todos os ângulos possíveis, né? Pra ver se tem segredo e tal Ai Essa é a Parma Cuidado que essas pedras são perigosas Ou aquela da cabeçada mesmo Uma brutalidade sem fim Botar a voz desse sapo na Ia do Gru Esse barulhinho que ele faz Não é bem assim Pô, mas é que descia só pra isso? As pedras entram no chão É engraçado Ah, eu posso Morder os cogumelos Ele falou só Droga Tá, aqui acho que são as águas profundas Que eu não sei nadar, né? Vocês viram, Ed? Passa com frequência aqui É de miojo e abdômen Qual? Eu não vi Nossa, ela só pisa na água e já morre E ela fica assim Floater Eu ganhei uma conquista Caia na água Ah, ele afunda Ela fica cocô boiando E ela ainda fica com a carinha feliz É bonitinho Quando ela entra na água Pelo menos eu peguei a moeda É isso que importa E esse canto aqui, hein? Como será que eu vou nele? Acho que não Não tem outro jeito Tem que ser por aqui Ih, tinha que ser antes, será? É por aqui, olha Esse era bem secreto Os segredos Ah, tá explicado Tá explicado É realmente um jogo Com muitos segredos, cara A moeda azul Ai, faltou uma moeda É verdade Eu morri pra pegar ela, gente Foi de propósito Ah, tá explicado Ah É bom bem feitinho, né? É o tipo de jogo Que em algum ponto Eu vou começar a passar raiva Oh, meu Deus do céu Ah, nem encostou Fala sério Eu achava que pela aparência do jogo Assim, de ele ser tão chupinho Ele ia ser mais fácil Fala sério Fala sério Fala sério Até na parte difícil Até na parte difícil Porque os jogos antigos São muito difíceis Oh, meu Deus do céu Oh, meu Deus Não Gente, eu sou muito ruim Nesse jogo O que é isso? Tá tudo bem É só uma questão De acostumar com a câmera Gente, tá tudo certo Eu vou conseguir Eu vou conseguir Nossa, o que aconteceu aqui, né? A Sapa Rainha não consegue dominar a arma sapo Mentira Ah, não tem a ver com ser com arma sapo Tem a ver com os obstáculos do caminho Oi Boa noite, Annie Beijinho Boa Boa Tem a ver com a minha falta de habilidade de pular em jogos de plataforma É o meu maior destalento Será que eu consigo pular aqui? Não, porque eu pulei embaixo da plataforma Ainda bem que eu acabei de coisar o checkpoint Acho que ela não consegue Aí, é daqui Qual é o meu maior destalento? Existir Obrigada, Sticker Obrigada Oi, convido Tudo bom? E aí? Eu quebrei um negócio que era pra pular? Oh, meu Deus Não, não era Não era, né? Eu não tava errada Tipo, quebrar esse vaso Não era necessário Ah, eu vim pelo caminho errado, gente Não era por aqui Eu tinha que ter subido naquela caveira ali E é É pro outro lado Ah, é só moeda Foda-se Usa o rifle Para matá-lo é necessário o rifle Oh, meu Deus Ah, é só umas moedas E aí eu em seguida Pegando Uns 300 mil Como falam? Gastando um século Para poder Pegar uma caixa Para pegar mais moeda Ainda bem que você não tem que pegar tudo de novo Quando morre, né? Eu tenho um pouquinho de problema Com a Ela morreu Com a profundidade das câmeras Nesse tipo de jogo, sabe? Eu nunca Eu sempre acho que eu tô pulando um pouquinho Mais Oh, meu Deus Meu santo pinto Ele tem delay pra pular É Eu sempre acho que eu tô pulando Um pouquinho mais Pra frente Ela morre muito feliz, né? Eu também achei Ela tinha que fazer outra cara Quando ela Cai na água, né? É, as plataformas são muito pequenas Eu também tô achando Imagina no final, né? Ou às vezes ele mantém o mesmo nível de dificuldade até o fim Não sei Olha, eu peguei só uma esmeralda dessa vez, gente Pô, e eu sou bem atenta com essas coisas Eu peguei só uma Brian! Obrigada pelos cinco membros! Valeu, Brianha! Você tá bem, Juju? Obrigada! Bom, sei lá Caraca, bicho Eu sou muito atenta com Coisa de segredo em jogo Mas esse jogo aqui eu não acho as coisas Opa Só cansadinho Mas é bom que amanhã é sábado E você descansa Seu objetivo nesse jogo é ribbit? Exato É cué Ué! De onde você veio? Oi! Eu sou o Jake E isso E esse é meu amigo E parceiro de crime Snatch O que traz você pra esse monte de velhos tijolos? Eu sou a Renata E essa é a ProGun Bom te conhecer, eu acho A gente tá aqui pra resgatar o meu Para o tesouro Claro Para o que mais? Isso não era o que eu ia falar Bom, você não vai conseguir Esse tesouro Não, eu só consegui primeiro Vamos fazer isso uma corrida Garota sapo Eu tenho que... Mentira Eu tenho que competir com ele Eu não posso atirar nele? Acerte o Jake com alguma coisa Durante a corrida Ah, cara Fala sério Tem um monte de moeda Que eu vou perder Por causa disso Eu tomo hit Se eu encostar nele Que vagabundagem Eu tô tomando uns hit Que eu não tô entendendo Ali em cima Como que eu subo ali? Eu queria subir ali, gente Tem um checkpoint E a cabeça da Libello Nossa, o cara já foi pro Beleleu, né? Ele já morreu? Não, né? Ah, não Eu morri Ele é try hard demais Pô, aqui é antes de conhecer o Jake? Como eu chego ali? Deve ser de outro ângulo, né? Mas como? Não sei Nossa, mas isso não é justo Ele pula muito mais alto do que eu Ah, mano Eu ficar tomando hit Quando eu encosto nele Não tem sentido nenhum Agora eu quero saber como que eu subo ali Pra pegar aquele checkpoint Ah, eu tava tentando empurrar ele no abismo, gente Apenas uma disputa amigável É, então pode ser que depois eu libere alguma arma a mais, né? Não sei Porque, mano, tem coisa aqui em cima Tá vendo? Competição saudável Mano, ele me dá muito... Não tem sentido isso Não, Annie Ele é espinhudo, cara E ele me empurra pra morte Eu não posso encostar nele Tipo, não é justo essa competição, sabe? É, pode ser que seja um segredo de algo que eu vou liberar lá pra frente, né? Porque aqui, no momento, eu não acredito que tem alguma coisa que eu consiga fazer pra... Pra subir lá, né? Ah, não sei Pera aí, eu acho que talvez Não Ó, vê se vocês entendem a minha ideia Não, não dá Eu ia pular na pedra pra poder ficar no negócio e subir ali Ele não toma dano dos bichos também Correta! Ele caiu e morreu Aí ele não volta do começo? Isso não é justo Ele só vai Ele atravessa os negócios tudo Sem precisar pular Sem ter parede Isso não é nem um pouco justo, cara Ele é muito roubado Ele teleporta E é fácil, né? Pô, eu precisava do checkpoint, na moral Eu vou morrer E aí vai voltar do começo Ha-ha! Eu venci Esse tesouro é meu Eu tenho que ganhar dele É, ele tá cheio dos codiguinhos do detonado que ele comprou na barraca Eu tenho certeza Na banca Ele tá usando Game Shark Oi, Tainá! Ele é mó boboca Eu não gostei dele também E aí ele ainda fica me dando dano Eu caí de propósito Tá, foda-se o resto do desafio Então eu vou só correr pra caralho Vou tentar ganhar mesmo E aí ele ainda fica me dando dano E aí ele é mó boboca O que eu gostei desse espinho? Que mentira! Nessa, eu vou amassar ele, ele vai ver soco. O que eu gostei desse espinho? Que mentira! Droga, você é boa, garota sapo. Você pode manter esse tesouro, mas a próxima vez vai ser do meu jeito. Tá, agora dá pra voltar a fase toda? O que é esse, velho? Oh, oh, oh. Essas ruínas estão ficando cheias, né? Oi, eu sou a Renata. Quem é você? É claro. Onde estão meus modos? Você pode me chamar de chapeleiro. Eu estive nessas ruínas por um bom tempo, fazendo trocas com viajantes que passam por aqui. Agora, o que te trouxe pra esse lugar, Renata? Eu estou procurando pelos meus pais. Eu acho que eles estão perdidos. Eles estão arqueólogos. Essa é uma história emocionante. Eu vi uma dupla de arqueólogos outro dia, vindo dessa direção. Eu tenho certeza que você vai encontrar eles se você continuar nesse caminho. Obrigada, senhor. Boa sorte. E lembre de me visitar. Eu estou arrumando uma loja por aí. Então a gente vai se esbarrar. Ele é tipo um pirata? Tipo, qual é o propósito de você abrir uma loja de chapéus numa ruína? Sabe? Não faz nenhum sentido. Ah! Eu estou absolutamente perdido. Ah, ó. Tem um monte de segredos aqui, ó. Eu quase morri. Ah! Isso explica bastante coisa, gente. Olha só. Mas agora eu estou no... Eu peguei o checkpoint. Está tudo certo. Era assim, então. Ai, eu caí na água sem perceber. Eu achei que tinha um degrau. Tadinha. Tropeçou na água. Caiu de cara, mano. Parece muito que tem um degrau aqui. É, o lugar de subir do começo era ali agora que a gente passou, conste. A gente passou por lá. Era o lugar que a gente fez o checkpoint antes desse. Sim, então, Sticker. Não faz nenhum sentido, sério. Foi muito desgraçado. O cara estava 100% de hack. E perdeu ainda assim. É foda, né? Deve ser foda. Oh, meu Deus. Coitado do rato. Ele foi pro caralho. Ali, ó. É entrando naquele negócio ali em cima, ó. Ele vai dormir com essa, gente. É muito foda. Boa, nessa fase a gente pegou tudo. E ainda deu uma surra no cara. Qual que era o nome dele? Luke? Duke? Chucky? Será que esse é um boss? Esse tem espinhos no chão. Será? A Bela ainda morreu uma vez. Eu não vi morte nenhuma. Nem eu. Mas era esse nome mesmo, Sticker? Às vezes nem era. Eu tô doidona. Tinha uma mosca ali no canto. É o look de Lili's Garden. Nossa. O Zezinho, então. Eu achei que era um boss essa fase. Porque tinha os espinhozinhos. Mas acho que não, né? Essas são muitas pedras. Talvez manter o ritmo e a gente não vai ser esmagado. Esse cogumelo pulante vai ser útil. Você sabia que você pode... Ah, você pode pular ainda mais rápido e segurar o espaço? Vamos saber. Vamos saber. Eu tô sentindo que esse nível tá mais de boa do que os outros. Ele tá explicando uns conceitos que, em teoria, eram pra ter sido explicados antes. Olha a impressão minha. Então, né? Não faz nenhum sentido o jeito que essa pedra sai. Quase que eu vou. Que perigo. Não! Foi perigoso mesmo! Quando vocês falam comigo, eu escuto vocês falando igual esse sapo. Sabia? Essa arma? Eita, tem um botão ali atrás. As vezes o perigo é perigoso. Sim. Essa manhã, assim que a gente tava arrumando pro nosso retorno, a maior mosca de todas que eu já vi voou pelas nossas cabeças com um buzz muito ensurdecedor. Talvez a gente devia continuar, mas... Ah, continua. É o boss. Mais um humano? Mano, eu estou cansado de vocês pernudinhos. O mestre vai brigar comigo se eu deixar mais um passar. Então se prepare por uma surra. Que gordinho, ele faz boing, 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 boing. Ele parece, sabe o que? O pula-pula do Gugu. É o L-Mosco! Credo, eu ataco ele com pequenas mosquinhas. Isso é meio macabro, né? Já pensou uma pessoa atacando bebês em você? É o mesmo conceito. Ah, eu dei hit dele, vai. Eu dei dama. Mas acho que não contou. Tem que ser só quando ele tá tontinho. Ai. Pessoas não, anões? Talvez, é. Ai, as pedras. Mataram as mosquinhas. Quanto assim será? Ai, foi... Nossa, foi muito fácil. Não, Chica, eu mesmo entendi o que você quis dizer. Não foi na maldade. Pô, foi muito fácil, né? Eu ia falar bebê? Não, anões. Eu entendi. Não pessoas com a estatura normal, não é mesmo? Inclusive, anões, eu acho que é um termo que é preconceituoso, né? Não pode usar esse termo. Qual que é o termo correto, gente? Fugiu da minha cabeça. Ah, a loja de chapéu! Não, não é. É... Pessoa com nanismo, é isso, certo. Não pode usar o termo. Galeria... Mano, não tem nada na loja. Ah, tem sim, ó. A gente pode gastar aqui. É, então. A boss fight é muito rápida, muito. Chapéus. Ah, eu quero. Será que tem um de sapo? Tem um de sapo, mas tá trancado. Ó, 750 moedas, tá vendo? Aprendizado. É importante a gente aprender. Às vezes a gente pode reproduzir algum tipo de comportamento errado, porque a gente não sabe. Mas depois que a gente aprende, a gente pode se corrigir. O Zezinho deu mais trabalho que o Elmosco, também acho. Eu comprei o chapéu de sol. O que é o bestiário? Ah, ó, o nome. Flyboy. Boy. Ratch. Big Boy. Eles têm mãozinha. Prickly. Ah, é a moscona. La mosca. Oi, caramelo. Tudo bom? E medalhas. Ah, ó. As conquistas. Ó, tem bastante conquista, hein? Elmosco. Ah, isso é outro mundo? Ah, eu posso abrir esse baú? Não. É sim, ó. Aumentou meu HP máximo. Isso é bom? Eu tenho que pegar? Não. Acho que essa é a última fase desse mundo. Vamos ver. Imagina uma pessoa jogando... É, então, mano. Isso é uma situação muito bizarra. Vai, vamos jogar essa última fase, porque eu acho que ela é a última fase desse mundo. Ou já a gente entrou em outro mundo, talvez. Acho que a gente entrou em outro mundo. Tem outros bichos. Eita, eu matei a aranha na cabeçada. Você é louco. Zerei o jogo. É tela de medo, né? Se você ver qualquer rampa, lembre-se de pular ou você pode acabar caindo. Ou vai ter umas rampas que é direto no abismo. É bem uma fase de crash mesmo, né? Pelo menos os ratos não atacam, né? Eles só são bonitinhos. Aê, boa. Não, eu pulei e me joguei. Foi de propósito pra eu voltar pro checkpoint, galera. E voltar de onde eu tava. Pensei em tudo. É, então. Tadinho dos ratos. Eles são tão bonitinhos. Aí a gente vai e acerta eles desse jeito. Não! Fui... Fui auto-sabotada pelo tiro do sapo. Ele tava em cima do negócio. Todos os meus movimentos são friamente calculados porque eu estou sempre com frio. Por que que eu tomei dano? Eu tomei dano do nada! Como está com frio, você está sempre coberta de razão? É complicado, é difícil ser eu. Que joguinho fofo muito, né? Eu tomei dano da mão invisível do mercado. Eu não acredito. O rato mordeu. Pode ser. Só porque eu tava falando que ele era fofo e legal e maneiro. É o pirata, de novo. Ele tava falando que ele devia ter escutado a irmã dele e que ele devia ter ficado no lugar em casa, mas aí as coisas teriam sido mais chatas. O buraco do segredo secreto sagrado. Meu Deus do céu! Aí eu fui garota, né? Eu garotei muito. Ô, mosca do caralho! Vamos parar? A criança foi ser errada. Você é louco, né? Mó de medo. Mano, é que o timing dessas serras é muito estranho. Vocês repararam? Elas tem um timing que, tipo, parece que coincide com a outra se você... Na hora que você pula. Tipo, na hora que você pula, a outra vai estar exatamente em cima de você, sabe? Porque eu não sei se esse espacinho no meio, ele não toma dano. É, não toma. Eu tenho que ficar bem no meinho. Ah, não, ali tomam. Porra, caralho! Calma que dá, gente. Eu não ouviu. Boa. Ah, mentira que eu tomei essa. Eu não vi os espinhos. Ah, eu vou morrer! Não! Eu não vi os espinhos passando. Eu achei que era só a serra no chão. Aí eu vacilei. Mas eu fui bem agora. Tão perto, tão perto. Ela deu uma cabeçada na parede, coitada. Ela foi só de cabeça. Mentira que isso era um buraco. Foi de mergas a morte. Aí eu caio no buraco do chão agora, né? Nem caio certo na fase secreta. Ah, velho! Ela toma um dano e ela não pula, sabe? Eu consigo, gente. Eu acredito. Calma, não tá. Eu já passei por coisas mais difíceis em jogos antes. Ser arqueólogo é muito perigoso. Eu não quero mais essa profissão. Ela vai direto pra morte, sabe? Não, eu não quero. Eu quero ficar viva. Ela é arqueológica? Os pais dela são. E aí ela tá indo procurar porque os pais dela desapareceram. Porra! Ela pula muito longe. Eu não posso pular nessa rampa. Eu achava que tinha como você controlar a distância do seu pulo, sabe? Não dá. Não, Luz. É que eu achava que tem como controlar a distância, entendeu? Do pulo. Quando você pula ali. Mas não dá. É tipo, ela vai muito longe sempre. É tipo, ela vai muito longe. É agora, é agora. É agora o momento, galera. Calma. Tudo certo, tudo bem, tudo tranquilo. Tudo certo. Ah, mano. Ali eu pulei, velho. Aê! Finalmente! O nome do jogo é Frogun. Froggun, sabe? Pô, mas aí a câmera dificulta bastante a nossa vida, né? Ai, aranha! Checkpoint. Ela deu uma sarradinha pra frente com a arma, vocês viram? Ela deu uma mini sarrada, senão eu ia ter morrido. Ai, eu tenho que pular dali de cima. Boa noite, Mel. Beijinho! Ela é brasileira, certeza. Ela sabe sarrar. Ela é fã dos irmãos verdes. Essa eu peguei tudo ainda, hein? E nem morri. 11 mortes. Nem morri. Peguei todas as moedas, pelo menos. Ah, não. Ele vai desbloqueando as outras fases. Entendi, entendi. Arrasou. Gente, acho que eu vou parar por aqui, por hoje. Depois a gente continua. Ela faz a sarrada no ar. Ela chega e só... Igual os irmãos Bert. Aqui, ó. Tudo. Entendeu? O que vocês acharam? Eu achei muito bonitinho. Mas um pouco mais complicado do que poderia ser, eu acho. Isso, igual o emote. Igual o emote. Mas muito fofinho. Eu gostei. A Renata é uma gracinha muito fofa. Ai. E eu achei o jogo muito lindinho. Muito bem feito. É, então. Eu não achei que ia ser de dificilzinho. Eu achei que ele ia ser mais tranquilo. Mas eu gostei. Achei fofinho. Espero que vocês tenham gostado também. E tinha aqui um botão na língua, ó. Eu não tinha visto quando a gente começou.